Eu falo aqui um anto do Frota e o pessoal acha que eu tô fazendo propaganda do Frota, não, mas eu conto... Pô, tô contando uma história que aconteceu com o Frota. O Frota é gente boa. É isso que eu tô falando, o pessoal fica chateado de falar que é gente boa. Cara, não tenho nada a ver o que o Frota faz da vida dele e deixa de fazer. Com a gente sempre foi um camarada muito... Cara, ele... Agora, se o cara... Ele só pôr fazer a fritada, ele... Então, se a pessoa gosta do Frota ou não gosta, mas comigo foi, cara, foi de uma... Pô, depois dessa festa no Guarujá, do Jequitimá, o Pelégio me chamou, não me conhecia, eu falo, cara, que maneiro, pô, você trabalha em rádio, trabalho, o Carlos Alberto falou, pô, sugere alguma coisa pra você fazer aqui no canal? Falei, como assim? Aí sugeriu um piloto de um programa em cima da Patrulha da Cidade, que era a Patrulha do Riso. Na época o Frota era diretor de Novos Negócios. Ele era, eu me lembro. Lembra disso? Eu cheguei a conversar com ele nessa época. Não, irmão, e o Frota, o Pelégio chamou o Frota pra dirigir o piloto do meu programa, que a Marley tava, tava o Gigante Léo, né? Eu botei a galera pra fazer o piloto ali. Pô, o Frota, num carinho, pra que desse certo, numa disposição, numa entrega pra que desse certo, eu vou falar mal do cara, eu vou falar agora. O que ele faz é problema dele, se tá certo ou se tá errado, é problema dele. Eu não vou falar mal do cara, porque o cara sempre... Mas no trato pessoal contigo, nenhum problema, né? Não, só comigo, então... Não, é, não. Às vezes eu conversei com ele também, foi legal do caralho, né? Eu fui num podcast que ele tá fazendo e ele foi super respeitoso. E o pessoal não tem a inteligência de entender que eu tô contando uma história. Eu não tô falando que o Frota é do caralho, vote novo. Tô falando nada disso. Tô falando uma história que aconteceu. O lance do cinema comigo aconteceu por causa do Frota. Mas antes o Frota tinha dirigido esse piloto meu, que deu errado. Aí ele falou, porra, Paulinho Gogô, acho que eu fudi mais um, irmão. Que não foi aprovado o piloto, ele, porra, acho que eu fudi mais um. Então, cara, e depois o Frota me encontrou no corredor, eles saíram do camarim dele... E eu ia imaginar a cara do Frota. O Frota, ele é o Frota, né, cara? Ele é o Frota, é. Ele me contou uma história que eu achei incrível, que eu vou resumir aqui rapidinho. Não, 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 não. Ele me contou uma história, sabe aquele vídeo do... Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua. Porra, aquele é sensacional. Ele falou que ele chegou no set, ele tava trabalhando na Globo, que ele tava bombando. Tipo, ele tava começando, né, na Globo. Daí ele viu lá que o lugar dele, naquela coisa, era lá no fundo. Aí ele, porra, viu que os atores mais fodas estavam na frente dele. Ele foi lá, se os caras vêm, ele trocou o nome dele. O nome da cadeira? Botou o nome dele na frente. Aí na hora da gravação ele ficou na frente. Glória Minês. E Alexandre. Cara, eu tô saindo... Só que daí, ele chamou toda a família pra assistir, só que cortaram. Na hora da edição o pessoal não entendeu. Aí falaram assim, ué, calma aí, tem uma coisa errada aqui. Cadê o Ney Latorraca? Tá lá atrás. Não, pera aí. Cortaram ele na gravação. Ué, o Ney Latorraca tá lá atrás, o Frota aqui na frente. Não, pera aí, vamos cortar aqui. Achei engraçado ele assumir e contar essa história. Não, não. E aí, cara, eu tô saindo do estúdio, tinha acabado de gravar o meu quadro na praça. Tô saindo, dei de cara com Frota de Robin. Batman ou Robin que ele fazia, eu nunca lembro. Ele me encontrou e falou assim, e aí, Gogo, beleza, irmão? Falei, tranquilo. E porra, por que que tu não faz um filme, meu irmão? Aí eu falei, porra, Frota, filme? Que filme, porra? É, Frota me encostar na parede e falar, por que que tu não faz um filme, meu irmão? Falei, que filme, Frota? Ele, porra, não é pornô não, pá. Porra, parceiro, é o seguinte aí. Faz um filme do Paulinho Gogó, irmão. Porra, o pessoal gosta de você pra cacete. Porra, eu tô no futebol americano lá do Corinthians. O pessoal só fala em você, irmão. O nego, onde eu vou, nego pergunta por você. Então faz um filme. Falei, Frota, eu não tenho, eu não sei qual o caminho. Eu não faço a mínima ideia a quem procurar. Não é o meu métier. Eu não sei. Ele, não, tem um parceiro meu que faz uns projetos aí. Eu vou pedir pra ver se ele, né, organiza. Pensa numa história pra você. Só que o Frota nunca mais tocou no assunto. Ele passava por mim, não tocava no assunto. Eu também não queria ficar, né? E aí, e aí, e aí. Não tocou no assunto. Saí, cara. Fui fazer um show no Teatro Alterosa. Na TV Alterosa, lá em BH, que é a filiada do SBT. Fazendo um show, tô tirando foto com o pessoal no final. Um rapazinho chegou pra mim. E aí, quando que vai ter o filme do Paulinho Gogó? Eu olhei assim, falei. Ah, não sei. Fui fazer um show no Rio Grande do Sul, duas senhoras me perguntaram. E o filme do Paulinho Gogó, quando é que vai ter? Começaram a perguntar. Falei, opa. Isso aí deve estar no inconsciente coletivo. Aí, comecei a pesquisar sobre isso. Botei no YouTube. Tava lá uma entrevista do Roberto Santucci e do Paulo Cursino. Falei, cara, o Cursino me segue no Twitter. Fui olhar. Ele me seguia. Só que eu mandei a mensagem pra ele por DM, né? Ele não me respondeu. Eu olhei a última postagem dele, tipo assim, um ano atrás. Falei, ele não mexe mais no Twitter. Perguntei o Magalhães. Magalhães Júnior, redator da praça. Magalhães, você tem o telefone do Paulo Cursino? Você conhece ele? Ele, porra, meu amigo. Trabalhei com ele. Ele fala desse jeito, né? Uma tranquilidade. Você fica, né? Você fica a desenho perto do Magalhães e conversando contigo. Me deu o telefone do Paulo Cursino. Tô chegando em Divinópolis pra fazer show. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Cursino, aqui é Maurício Manfrini, Paulinho Gogó. Preciso te perguntar uma coisa, se você puder. Eu te agradeço. Ele, ô, rapaz, beleza. Porra, sou teu fã, não sei o quê. Tu foi fazer show no Japão, fez show em Boston, fez show. Porra, tu faz show todo dia, não sei o quê. Aí eu falei, opa, o cara tá ligado. E o Paulo Cursino é ligado. Ele é muito ligado. Ele conhece todo mundo. Ele conhece o trabalho de todo mundo, cara. Ele é ligado. Ligadaço. E ele é de uma humildade, assim. Não, fora de sério. E aí, cara, ele... Ó, em cinco minutos eu entro numa reunião aqui. Dá pra tu falar comigo? Falei, não, tô fazendo check-in aqui. Te ligo amanhã. Ele, não, chega que hora do show, tá? Ele falou, tô em Divinópolis. Ah, eu durmo três horas da manhã. Pode me ligar. Chega meia-noite. Falei, chego, me ligo. Falei, ó, posso ligar mesmo? Pode ligar. Liguei. Cheguei do show, liguei. Ele, e aí, como é que você tá? Tudo bom, meu irmão? Porra, tratou bem pra caramba, né? Falei, ó, quero te perguntar uma coisa. Se eu estiver perguntando uma besteira, uma coisa fora de contexto, uma coisa... Porque às vezes tu pode perguntar uma coisa fora da... Às vezes não é nem aquele cara que resolve. Fora das cocolinhas, né? Aí, hã? Às vezes não é aquele cara que resolve esse problema. É, às vezes é outra parada, né? Aí, não, pode perguntar. Ficou agarrado aqui a coxinha. Perguntei, contei essa história do Frota, contei a história do filme. Contei a história pra ele. Falei, ó, Malfrini, tu não tá me ligando uma hora da manhã pra perguntar uma parada dessa, né? Eu falei, puta merda, dei varada na água. Fiquei sem gração. Falei, não, esquece. Finge que eu não perguntei nada. Esquece. Ele, não, não, você não tá me ligando nessa hora pra perguntar isso. Falei, não, não, deixa pra lá, deixa pra lá, irmão. Finge, não conta pra ninguém, pra não passar vergonha. Deixa eu passar vergonha só contigo. Ele, não, Malfrini, é isso. Cara, tem um ano que eu venho falando nas reuniões de pauta aqui na Downtown Filmes, na camisa listrada. Fala, gente, tem o Paulinho Gogó, que tá um tempão aí fazendo show. Já tá, né? Faz show há muito tempo. Fez escolinha, tá na praça, faz show pra caramba. É muito popular, vamos fazer um filme com ele. Tava sugerindo. Só que, cara, se você tá me ligando e tá acontecendo isso, vamos marcar pra gente conversar. E aí, quando eu fui pro Rio de Janeiro... Pô, o jeito que ele fala parece que tá maluco, cara. Não, porque ele achou muita coincidência. Tipo assim, pô, eu vou sugerir, não tenho nome. E as pessoas estão me perguntando, vão marcar pra gente conversar. E aí começou o processo todo de cinema, de filme. Eu ia fazer o primeiro filme do Paulinho Gogó. E aí me perguntaram, quem que vai ser a Negra Juju? Falei, cara, eu não sei, porque cada um imagina de um jeito. É um personagem fictício. Chico Virilha, Sérgio Bigora, Biricotico, Elinho Gastrício, são personagens que eu uso pra contar nas minhas histórias. Então, de repente, se eu... Colocar a Negra Juju ali, fisicamente, pode ser que o outro imagine de um jeito e quebre aquilo na cabeça da pessoa, né? Ele disse, não, mas cinema tem que ter um... Tem que ter um molho a mais, né? Pra tirar o cara de casa. Tem que ter elementos novos. Não pode ser só você contando história, que essas pessoas já vêm na praça. Tem que ser uma parada diferente. Falei, caramba. Ó, se tiver que aparecer a Negra Juju. Falei, cara, a gente pode fazer que nem a dona do Tom Jerry. Lembra a dona do Tom Jerry que só aparecia a batata da perna dela? E o rosto não aparecia? Falei, então, vem a Negra Juju, aparece a bunda da Negra Juju, o bundão da Negra Juju, quando fosse virar pro rosto dela, corta pra outra cena, né? Pra outro take. Não, mas se tiver que aparecer a Negra Juju. Falei, ó, só tem uma atriz que eu não conheço pessoalmente, mas se for, tiver que aparecer, eu acho que tem que ser ela. Quem? Falei, Cacau Protássio, que faz o Vai Que Cola, que faz a Terezona no Vai Que Cola. Mas é? Falei, ela, eu acho que é a que mais pode, né, fazer a Negra Juju. Tá, tá bom, beleza. Passou o tempo. E me chamaram pra ler um roteiro. Tá nesse roteiro? Lê aqui, me chamaram lá. Falei, lê o roteiro. Eu achei que era um filme do Paulinho Gogó, que é a história divertida, com a minha mulher, com meus dois filhos. Na realidade, eu tinha um só. Falei, aqui colocaram um filho a mais. Deve ser o negócio de colocar uma coisa a mais. Falei, ah, legal. Pô, topa fazer esse filme? Falei, ó, mas como assim topa fazer esse filme? Não é o filme do Paulinho Gogó? Não, não, não. Isso é Os Farofeiros. Falei, ah, tá. A gente vai fazer antes do Paulinho Gogó. Falei, beleza. Tá bom. Aqui, o nome da... Tá Jussara. Quem é Jussara? Eu achei até que era por causa de Negra Juju. De Jussara. Não, não. Jussara vai ser o nome da personagem. Vai ser tua esposa. Que já estava contratada pra fazer Os Farofeiros, que era a Cacau Protase. Caraca. Quando você falou que poderia ser a Cacau Protase pra fazer a Negra Juju, a gente falou, cara, você tá rolando um... Tem alguma coisa do universo aqui. E aí, a Cacau Protase virou minha irmã, cara. A gente tem um entrosamento fora de sério. Ela foi a Negra Juju. Ela vai cola. Eu sou o namoradinho dela. Muito engraçado. Entendeu? Ela estreou o show dela agora. Tá arrebentando, né? Estreou. 100% Cacau. Ela tá em cartaz no Not Shopping. É. Sexta Domingo. Cacau Protase. 100% Cacau. Maravilhoso. Porra, mas esse esquema, assim, você falou que você ainda tem outros filmes pra gravar e tal. A negociação pra fazer todos esses filmes acontece tudo de uma vez só? O Farofeiros foi primeiro. Segundo foi no Gorgó do Paulinho. E junto com no Gorgó do Paulinho, né... Esses todos numa negociação só? É com a camisa listrada. Com a camisa listrada. Lá do... Com a Dantau Filmes. Tudo um produtor só e um distribuidor só. Aí depois os outros que foram mais, assim, junto porque a gente... Aí a Lê Machado me chamou pra fazer minha sogra uma peste com ela. Que eu vou fazer um cara que... Enfim, vai ter problemas com a sogra. Mas é uma sogra meio fora do normal. Então surgiram tudo. Porque a mesma empresa, a mesma distribuidora, então a gente combinou tudo ali. Os vizinhos, né? Que vai ter os vizinhos dois, se Deus quiser. Farofeiros dois. A gente vai gravar em março. É, tem isso, né? Os filmes vão tendo um, dois. É, é. Muito legal. É, funciona o primeiro, faz o segundo. Faz o segundo. Funciona o segundo, faz o terceiro. É. E aí, cara, é uma linguagem diferente. Cinema é um negócio que eu curto demais fazer, cara. Eu acho bem interessante. Mas também é uma novidade na tua vida. E agora pra streaming também, né? O que a gente tá fazendo? Faz Netflix. A pandemia atrapalhou muito, né? O cinema. A pandemia me enlouqueceu, porque tava com tudo engatilhado pra fazer, né? Até por isso que eu ia ficar... E foram acumulando? Acumulou, não. Encavalou tudo uma coisa na outra. E quando foi liberando, foi liberando tudo. E aí, como é que você cumpre tudo? Né? É. Eu tive que organizar tudo na cabeça e fazer espremido e correr pra Terezó pra gravar com o Hassum. Voltava pra fazer o Promoday no Vai Que Cola e tinha que fazer alguma coisa do dono do lá que já tava voltando também. Foi um... Foi uma loucura, cara. Mas agora já tá... Agora já tá... Já tá organizando de novo. Então, começa a gravar o Vai Que Cola agora. Agora, dia primeiro. Segunda-feira. Lá no Rio, grava? Lá no Rio. Lá no Rio Centro. No Rio Centro, falou. Em novembro e dezembro eu gravo... Gravo o filme do Paulinho Gogó. No Gogó do Paulinho. Janeiro e fevereiro eu gravo a sexta temporada de O Dono do Lá. Com Nabote, Patrícia Travasso, Tato Gabus Mendes, Érico Braz, JP Rofino, Michele Machado fez a última temporada. Ah, que legal. Michele, a Lilith Siqueira, enfim, a galera. Marcos Oliveira, o Beixola. Tu se envolve na escolha dos atores? Não, basicamente, sim. A escolha final é do canal. Eu posso sugerir como sugerir o Nabote. Eles me perguntam o que você acha. Não, legal, maravilhoso. A primeira temporada eu fiz teste com todos eles. Eu fiz teste... O meu já era o Américo que ia fazer, então eu fiz teste com o Nabote. Com o Nabote, eu fiz teste com o Nabote, com o Leandro Firmino, que é o da Cidade de Deus, o Zé Pequeno. Fiz com o Logan, fiz com o Lucas Veloso e com outro rapaz que eu esqueci o nome. Lucas Veloso é filho do Shaolin. Filho do Shaolin, cara. É, muito legal. Entendeu? E é o Christian que aprova. O Christian não tá mais. O Christian não tá mais. O Gustavo Baldoni agora e a Denise Figueiredo estão lá. Entendeu? Mas não cheguei, assim, sugeri o Nabote, mas não cheguei. Falei, ó, tem que ser o Nabote, tá? Tem que ser. Não, cara, o Nabote fez, a galera arrebentou, todos eles arrebentaram, mas o Nabote é um jeitão, tinha mais, o perfil, né, tinha mais a ver com o Américo, com o meu personagem.